Muitos desses alunos acumulam notas irregulares abaixo da média durante um período de seis meses. Mas ao chegar o período das férias, e alguns ficam de recuperação, vão ter que recuperar todo esse tempo perdido nas provas da recuperação e perder também grande parte das suas férias. Todo ano é a mesma história. Basta chegar o período de férias que todo mundo começa a se preocupar com a tão temida recuperação. Aí vem a cobrança dos pais e o medo dos alunos de não se saírem bem nos exames e com isso perder grande parte das férias do meio do ano. Os professores se viram como podem, realizando tarefas alternativas que valem pontos adicionais para determinadas matérias. Isso já tem curtido na cultura do brasileiro, que tem a mania de deixar tudo para a última hora. E acredito que com os alunos aconteça o mesmo. O grande problema seja o fato deles não absorverem o conteúdo logo de início, já confiando na recuperação. Eles acham que na recuperação eles têm condição total de recuperar todo o conteúdo através da nota. Assim como os professores, as diretorias das instituições educacionais também vêm mudando a forma da metodologia aplicada dos tempos atuais, um tanto diferente do que era visto há pelo menos 10 anos atrás. Com a mudança hoje da didática, os alunos às vezes têm uma certa dificuldade e era comum as escolas deixarem sempre para tudo no final do ano. Hoje não. Hoje a escola tenta dividir em dois períodos, o primeiro semestre e o segundo semestre, esticando um pouquinho mais as aulas no primeiro semestre, pegando aí alguns dias de julho para ver essa compensação, porque nós às vezes temos alunos que têm um tempo diferente de aprendizagem. Anos atrás você deixava tudo para o final do ano, uma prova única e o índice de reprovação era muito grande. Hoje não. Com esses jovens, eles são um pouco mais distraídos, tem muito mais informação, incrível que pareça, mas às vezes o computador tira a atenção, a televisão, as saídas. Então nós temos que compensar isso, esticando um pouquinho mais as aulas para dar essa oportunidade para eles não ficarem sufocados no final do ano.